Música Olá, sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas. José Aldo diz que derrota para Alexandre Volskanovic foi mais dolorosa ainda do que para Kono McGregor. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal. Não esqueça de acionar o sininho, porque quando você acionar o sininho, você recebe os nossos vídeos sempre quando subir aqui no YouTube. E também dê o seu like aí, que é muito importante para o canal. Quando você der o seu like, o YouTube entende que o que nós estamos passando aqui é relevante para você, ok? Queridos, José Aldo disse que a derrota para Alexandre Volskanovic foi mais dolorosa do que a derrota que ele teve para Kono McGregor. Por que ele disse isso? Porque ele disse que ele estava apático no octógono, ele estava apagado. Ele fala com as palavras dele que ele fez merda no octógono, que ele convidou toda a torcida. Foi no UFC Rio, a última luta que ele teve, que ele perdeu por pontos. Ele convida toda a torcida, ele é do Rio de Janeiro, seus familiares, amigos, estava todo mundo lá. E ele mesmo declara que ele não fez nada no octógono, estava apagado. E foi uma derrota vergonhosa para ele. Agora, nos pesos galos, ele diz que está mais forte, está mais confiante, e vai para a luta com mais vontade, vai mostrar mais do José Aldo para a gente. E é isso que a gente espera dele. Um lutador atuante, lutador vibrante, que vai para cima, não tem medo de se arriscar, não tem medo de perder, não tem medo de ir para a luta. Ele disse que a derrota e a vitória fazem parte da vida de um lutador. O que não faz parte, e eu concordo com ele, é a apatia dentro do octógono. É você estar apagado, não fazer nada dentro do octógono. Na vida também é assim, você não pode estar apagado. Você tem que estar em um movimento constante, sempre para cima. Foi o que o José Aldo falou. Por isso, foi uma derrota vergonhosa, segundo ele. Uma derrota que o fez sentir muito. Mas ele disse que no dia 14, próximo dia 14 de dezembro, contra Marlon Moraes, vai ser bem diferente. E é isso que nós esperamos de você. Ok, José Aldo? Um grande abraço, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.